Em relação ao mar, eu vou abrir uma extensão porque eu não falo normalmente dos ligadores cálculos, não. Ponto 1. Gosto do guarda-eiros do Zamalek. Gosto do ligador. Ponto 2. Fica 7, barra 8 ligadores do Zamalek para trazer. Ponto 3. Os 4 que eu trouxe, foi porque eu entendi que nesta altura, eram aqueles que podiam gerir em relação à equipa que temos e tendo em conta também o jogo que pode existir, ainda não sei se vai existir ou não, em relação ao Zamalek. Ponto 1. E como quis dizer-vos, concretamente, abri esta extensão para falar do jogador por causa da questão do Zamalek, uma questão mais nacional. Os aparentes do jogo contra o Benito Nacional. Porque são as minhas escolhas e sou o que escolho. Cada um gosta ou não gosta. Mas são as minhas escolhas e as escolhas são de base nisto. Tinha sete. Agora vocês entendem facilmente. Você vai precisar de base nisto. Por que携az. Para que em seguida… A primeira vez. A primeira vez. Será que você usa com 7 anos. Você é muito bom para mim e você vão me falar com a disciplinação. A indurando a Saqueira... Você é uma colada de abrião. Eu e eu a deiamos... A Tamam. Só que eu возьmojo para... Dei afirmar... Agora, o trabalho dos ativadores, o trabalho das nações, está muito dependente do trabalho que é feito nos clubes. Porque depois, a evolução que eles vão ter não vai ser em cinco treinos comigo. Portanto, nós temos que pensar em evolução do futebol na sua comunidade, eles trabalharem bem, terem a evolução para trabalhar bem, e depois, quando vierem aqui, estarem identificados com aquilo que nós queremos. E uma equipa não é como um iogurte, temos prazos, termina aqui, começa a vir, uma equipa é muito mais do que isso. Agora, que os indicadores são muito positivos, estão, estão extremamente contentos com tudo aquilo que temos encontrado. Amanhã já vamos ver algumas ideias, e espero, eu, de hoje, se passarem, se passarem para o campo, o que temos o nosso treino, amanhã já vamos ver umas ideias interessantes. Amém. 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 Amém.